Daí aqui ó, vem aqui, vem inserir, vem aqui modelos 3D, modelos 3D em estoque, daí tu vem aqui, ó, esse que tem aqui modelo animado, ele tem animação, daí você clica aqui, daí por exemplo aqui, eu vou pegar o dinossauro, por exemplo aqui, vem inserir, ele vai inserir, vai inserir, daí eu arrasto pra cá, olha aqui ó, num documento de ordem, se melhor eu posso ver o ângulo que eu quiser, o ângulo que eu quiser, tipo pra lá, pra cá, qualquer direção, posso reposicionar, eu posso diminuir aqui também, se eu quiser num cantinho do texto, esse bichinho correndo, é claro que ele só vai correr no computador, né, mas se eu estiver apresentando documento de ordem pra alguém, ele vai correr, daí eu posso mudar aqui a posição dele, e se quiser posso dar uma pausa, se eu gostei dessa, se eu quiser imprimir, eu ainda posso ver todas as direções, meu, é muito incrível, fora um monte de objetos 3D que eu posso colocar aqui ó, que tem tudo isso, animais, coisas, é um mundo, um mundo de coisas, aqui ó, por exemplo, modelos animados pra educação aqui ó, tem por exemplo, do corpo humano, tem negócio aqui do, de relevo, como funciona os relevos, como funciona vulcão, energia eólica, meu, tem um mundo de coisas aqui, muito interessante, nunca tinha visto isso.